Música Bom dia, bom dia Nem sei que horas são, acho que deve ser umas 9 horas Gente, olha a minha cara Jumei 2 horas e a gente já tá aqui no aeroporto Tá lotado e a gente tá indo pra um lugar Que vocês vão ver que eu tô muito ansiosa pra mostrar E eu vou mostrar certinho, juro que eu vou fazer um vlog Presta, acompanha aqui já que o vídeo tá maravilhoso E eu vou mostrar um lugar que eu nunca fui E a gente vai conhecer juntos, vamo lá Música 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 Aqui é o aeroporto de Mykonos, gente É tipo assim, você pisou lá fora Tá dentro, não tem imigração, não tem nada É muito pequenininho E a gente vai parar agora nesse lugarzinho aqui Pra comer, aí as opções do aeroporto Mais feitos, não sei o que, gente Meu Deus me livre, tô morrendo de falta, tem que comer isso Aí eu pedi um Que que é isso? Misto? Sei lá gente, alguma coisa Tá meio ruim Tá ruim, tá? E agora esperar o voo Bota meia hora só Música 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 O lugar era 30 minutos de distância Música 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 Daí tem essa, eu vi no TikTok bem famoso esse vestidinho slip dress, tá lindo. Olha essa sainha aqui, cute, bem rutted. Daí tem esse vestido aqui, gente, esse vestido tá belíssimo. Outro corsezinho, olha esse vestido verde, que lindo. E tem um topinho aqui, e eu peguei essa calça cargo branca, ó que linda. Bem verãozão, linda. Acho que até vou pegar esse blazer branco aqui, cropped, que tá lindo também. E tem essa saia cargo, que tá perfeita. Mas não tem o meu número, só tem grande. E esse body, gente, essa parte tá linda. Até os vestidos, olha que lindo, sexy. Eu amei, tá lindo. Olha esse plataforma, que lindo, preto. E, gente, olha esse de cristal, tá muito lindo. Olha esse tênizinho, perfeito. Eu amei essa calça de linho com esse corset, já peguei esse corset pra mim. Olha que lindo esse vestido. Todo recortado, gente, tá lindo. Essa seção aqui de cima, de baixo, eu achei tudo, ó. Olha esse topzinho, frente única. Eu amo essas frentes únicas. Olha essa camisa. Cropped, bem Jack and Mus Vibes. Amei, linda. Os sapatos são muito lindos, tá vendo? Tá tudo bem glossy, bem vinil, igual a gente conversou. Olha o brilho desse pink. Lindo, maravilhoso. Olha essa frente única. Até a tie-dye, que eu odeio, tá bonita essa. Mas eu gostei dessa branca. Ou a rosa, olha a rosa com essa calça, gente. Baixa. Que lindo, amei. O bebê fez a escolha dele. Olha que linda essa jaqueta, linda. Nossa, com uma calça branca, até areia. Fica linda, né? Vê, até uma preta. Sim. Linda, mas tem uma... Como você tem por baixo? Ah, é a sua, ó. Que linda. O que você falou que tem essa aqui? Testura. Testura, meu amor. E aí saímos já da Zara, compramos algumas pecinhas. Quer dizer, a gente comprou bastante. Foi 200 euros só, né? Achei barato, tá show? A gente comprou. A gente comprou e agora nós vamos do McDonald's. Faz três semanas eu tô com o McDonald's, ansiosa. E depois a gente vai na Ferragamo, que o Felipe perdeu o cinto que eu dei pra ele, triste. E acho que a gente vai na Balenciaga. Eu acho. Será que hoje rola, gente? Será que hoje eu vou tirar o escorpião do bolso? Será? Chegamos na Itália. Como? Como no McDonald's. Assim, eu que forcei. O Felipe odeia McDonald's, mas eu amo. Ó, pedi uma batata com cheddar e bacon. Pra ver e ver se tá bom. Só que o cheddar deles é clarinho. O nosso é mais escuro, né? E aí, qual a sua reação? Muito dinheiro, né? Aqui é 25 centavos, gente, pra comprar. 25 centavos de euro. Pra comprar gachipo de mostarda, comprar gachipo de mostarda, Big Mac pra mim. E o bebê pegou um Glam Crispy Bacon. Hum, let's go. Big Mac tá bonito, gente. Olha, tá lindo. Ah, eu não como faz umas 5, 6 semanas. Do Felipe é um pouco sofrido. Mas tá bom. Yummy. Bora de aperol. Olha o tanto de aperol que tem aqui. Eu nem falei, a gente saiu lá da Balenciaga porque não tinha nada lá. A gente tá indo na main store, na grande. Olha que lindo, amor. Olha que lindo. Ai, que lindo. Olha que lindo aqui, ó. Diálogo de paz, gente. Olha só. Essa praça, que coisa linda. Maravilhosa. Meu Deus, eu tô apaixonada. Apaixonada. Que lugar lindo. Nossa, olha a confusão. Confusão. Que é a Rua das Boutiques. Tá vendo? Sinohan, Giorgio Armani. Aqui tem Louis Vuitton. Louis Vuitton, como sempre. A filhinha básica. E a gente vai lá no seu avatar Ferragamo agora. E eu tô procurando a Balenciaga que eu não encontrei. Lindo esse, gente. Eu sou apaixonada por Ferragamo. Lindo, maravilhoso. Olha esse K aqui. Que lindo. Tem esse chinelo também. Eu amei. Olha essa. Vocês falam que nunca mostram nada masculino, ó. Tô mostrando. Ó, esse aqui é o black. Eu gosto. O que você achou? O segundo. Ó, tem esse aqui também. Tá vendo? Esse é bonito também. Eu acho o preto mais classe. E outra. Todo mundo tem esse. Ninguém? Eu nunca vi alguém com esse. Gente, é muito lindo Ferragamo. É muito chique. Eu amei esse aqui, ó. O black, mas ele não gostou muito. Ele gostou desse aqui, né, B? Que é um pouquinho mais duro. É bem lindo esse. Agora tá mais cafezinho aqui. A gente tá morrendo. Pelo amor de Deus. Gente, olha que lindo. B, mostra aquele ali. O Converse. Esse aí. Olha que lindo. 530 euros. Nossa, esse tá muito lindo. Maravilhoso. E mostra aquele também de verniz. Tem um verniz preto aqui, gente. Pros meninos, ó. Dentro ele tem um sombreado, né? Olha que lindo. Só dá pra ver na luz. Gente, que lindo. É mais smart, mais chique. Olha, de verniz preto com fundo caramelo. Lindo. Maravilhoso. Aí, ó. O bebê tá feliz agora. O que você era assim sim, amor? Eu tava sentindo vazio. Aí, ó. Chegamos, gente. Eu tô louca nesse runner aqui. Esse tá lindo também. Ai, que lindo. Converse. Olha, gente. O Destroy. É a primeira vez que eu vejo. Mas não tá nada o Destroy desse, né? Esse tá bem inteiro. Ó, aqui tem os femininos. Tá vendo? Tem esse ralzão. Agora, gente. Eu perdi tudo aqui. A Neoclassic nova que eles fizeram. Agora, olha esse. Ontem eu tava com a galera de TikTok. E a Francine tava com o verde desse. Nossa, eu tô louca pra comprar. Olha que lindo. Felipe não gostou, né, véi? Essa nova logo Denim. Mas é linda também. Mas a prata. Olha a prata. Tá muito linda. Olha aqui, gente. Tem essa pequenininha. Mas eu vi essa al black aqui. Eu tô apaixonada também. Eu não sei qual. Olha essa. Que linda, gente. Olha que lindinha também. Olha que linda. Olha essa de cristal. Meu Deus. Olha o brilho. Meu Deus do céu. This is so beautiful. Ai, que linda. Essa aqui, ó. É nova. Coleção nova. Que é a Classic com a Lecagol. Ela tem cristal aqui, tá vendo? E essa preta também tem cristal. Agora eu não sei qual. Olha a azul. The pink one. Oh, wow. Olha a verde. Nossa, que linda. Olha como brilha. Gente, isso é um sonho. Olha, this is a dream. Todas as cores possíveis. Olha isso. E as cristais. Meu Deus. Gente. O que que eu acabei de... Gente, gente, gente. Gente, olha. Graças a vocês. Muito obrigada. Eu amo vocês. O que que será que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? Depois vai ter videozinho de haul, mas agora é segredo. Que felicidade. Foi a primeira compra realmente que eu investi, tipo, bastante dinheiro. Por causa do meu amor que me influenciou. Falou. Você merece, você merece. Eu tô muito feliz, muito feliz. Não consigo fingir que eu tô de boa, porque eu não estou. Eu nem acredito até agora. Eu tô em choque, gente. Até agora, pelo amor de Deus. Viemos dar uma deitada aqui. Eu tava trabalhando. O Felipe também tá trabalhando. E agora a gente vai lá comprar a minha bota. Por quê? Lembra que eu comprei uma bota lá na Grécia e nunca chegou? E eu não aguento mais não ter botas. Eu não vivo sem botas. Daí eu vi que tem uma disponível lá na Estrada de Vários, longeão. Mas bora lá. Vou levar vocês no shopping e mostrar como que é aqui. Que eu acho que não é shopping no Brasil, mas deve ter umas lojas legais. Vamos lá, que eu vou mostrar tudo. E o tamanho, gente, desse shopping. Parece aquele Westfield, que eu já comei várias vezes pra vocês em Londres. Olha o tamanho do shopping. Eu tô até perdida aqui. Ah, lá em cima está de barro. Lá correndo pegar a minha bota antes que eu perco. Eu tô com essa cara de acabada, que eu nem dormi. Mas é o seguinte, eu preciso ficar na civilização, gente. Eu tô muito feliz em Microns, mas eu tô muito mais feliz aqui em Verugente. Eu sou mulher da cidade, não adianta. Eu achava que um dia eu ia conseguir morar no interior e tal. Mas esquece, vou morar pra sempre em cidade. Não sei se vocês sabem, mas a Zara é espanhola. Ela tá aqui na Itália, bem grande. As melhores coisas que eu apertei hoje foram na Espanha, que eu achei bem fraco. Mas elas são bem grandes aqui na Itália. Bem grandes. Vou comprar mais Cowboy Boots, aleluia. Que eu não aguentava mais ficar sem elas. Gente, essa é a botinha que eu queria, que eu comprei no site. Eles não tinham me entregado, porque eles não me acharam. E agora eu vim comprar. Eu queria prata também, comprei a prata. Mas não tem aqui se tem a preta. Eu vou comprar pra garantir a minha. Porque a gente tá muito em alta. Cowboy Boots é o maior, assim, o maior trend do verão by far. Botas e mini comprimentos, né? Mini saia. Não, sério. O que são essas piranhas? O que são essas piranhas? Olha aqui, bonita. Ai, gente. Ai, gominha. Não, assim, cristal. Que perfeita, dourada. Olha lá, gente. Olha que linda. Tá um barulheiro aqui. Eu tinha esquecido como é a loja de Europa. Mas olha que linda. Ela é perfeita. Gente, eu fui na Decathlon. Minha mãe não deu pra mostrar nada. Eu comprei muita coisa. Tipo assim, meia. Roupa de academia deu 40 euros. Tipo, é muito baratinho aqui. Cada meia era tipo 2 euros. A sopinha 5 euros. Muito barato. Agora eu tô indo correndo. Desculpa que eu não gravei. Eu tô correndo. Porque aqui já é super tarde. Felipe quer jantar. Eu estou aqui no shopping. Vai fechar. E eu não comprei um desodorante. Eu tô fedendo. Ai, que pedido. Ai, que tristeza, gente. Tá tão perto da minha loja favorita. E não puder entrar. Porque eu não posso entrar. Porque eu tô super atrasada. Tchau. Amanhã eu vou vir aqui. Não vou aguentar. Te amo. Eu simplesmente não estava conseguindo pegar o Uber. Ninguém tava aceitando. Eu tô com 10% de bateria. Não falam lá de italiano. Eu tô longe pra caramba do hotel. Porque eu tive a brilhante ideia de vir aqui. Super longe. E eu tenho um jantar já já. Ele tá me ligando. Tô lascada. Consegui um táxi. Rezem pra mim. Consegui. Porque 10%. Gente, se acabar a minha bateria, lascou. Eu vou ter que pedir pra alguém me levar pra casa e pagar 100 euros. Lascou. Já em casa também o banho de a gente tava fedendo. Agora estou muito bem cedo. Vou comprar esse corset. Aqui hoje nas áreas. Aqui ficou, gente, enorme. Eu tô muito magra. Aqui ficou enorme. E eu comprei essa calça cargo. Maravilhosa. Eu já mostro pra vocês. E também tô com a minha botinha aqui. Coloquei esses acessórios. Mas, tipo, dark. E eu não sei se eu vou usar minha decagola ou não. Ou usar uma bolsinha preta pra você ficar no cabelo. E eu e o Felipe, a gente tá combinando de brinquedo. Eu amo fazer isso. Acabamos de entrar no táxi. A gente fez uma make tão rápida que o Felipe tava me apressando. Eu vim com o look mesmo que eu mostrei pra vocês. Com a minha bolsinha nova. Eu ia vim com a preta. Mas vocês ainda querem saber? Ai, caros, eu vou usar. Mas não vou postar no Instagram ainda. E a gente tá o quê? Getting outfits. A gente tá indo pra onde? Alfredo? A gente chama Alfredo. A gente ia em outro. Mas eu lurdiei muito e perdemos. Daí a gente vai pra outro. Vem bastante passos. Depois tomar um drink. Só Deus sabe. Vocês conhecem, gente, né? Só Deus sabe. Eu vou tentar filmar tudo. Esse vlog hoje vai ter uma hora. Mas vai ficar muito legal. Gente, chegamos no restaurante. Que na verdade a gente chegou lá e tava fechado. O Felipe quase me matou. A gente perdeu a hora. Daí é esse restaurante aqui, ó. O restaurante. Olha a vista do restaurante. Olha essa coisa mais linda. Tô muito apaixonada pela cidade. Olha. O nome do restaurante chama Clemente Alá Madalena. Madalena é o nome da minha bisavó. E tem o degustação que eu gosto. Fazer essas degustações. Que eu odeio escolher coisa. Mas o Felipe é bom escolher. Agora, gente, eu não tô aguentando a nossa vista. Ai, que lindo. Essa é a mãe da taça. Do Aperol. Ó, eles mandaram um só pra eu e Felipe. A gente beber igual a da meu vagabundo. Assim, ó. Tá gostoso? Lá é berinjela. O que é? Berinjela parmegiana, né? Aqui, ó. Na tartar. Tá bem lindo. Nossa, olha a cor desse ramo. E esse foi o melhor, o melhor peró que a gente já tomou. Olha. Que delícia. A gente tá aqui discutindo qual o melhor lugar na Europa pra viajar. O Felipe falou que é a França. Sul da França. E eu acho que é a Itália. Porque a Itália tem Milão. Tem toda a parte ali do litoral que é maravilhosa. Tem Roma agora que a gente conheceu. E a comida aqui, gente. A comida é espetacular. Tô apaixonada. Muito bom. E eu pedi um carbonara e o Felipe pediu o vangolê. O vangolê. Então o favorito dele, vamos ver se tá bom. Mas assim, vai tá. Nossa, tá muito gostoso. Meu Deus. Tamanho do prato. Maior que sua cabeça. Será que você vai comer? Não, vou tentar. Não vai, não. Olha o tamanho do meu. Meu Deus, gente. O verdadeiro carbonara. Ai, que delícia. Meu prato favorito. Gente, eu sempre passo o batom com o meu celular. Mas agora eu lembrei o quê? Que a gente tem a Leca Gal. E aqui tem o quê? Um espelhinho que eu vou aqui. Me engafa, filho. Gente, agora eu tô muito metida. É a minha primeira balenciaga. Uau. Não, e simplesmente távamos andando e demos de cara com isso, gente. Olha os restaurantes com a vista. Esse lugar é lindo demais. Eu tô apaixonada. Olha isso, B. Quantos anos tem isso? Meu Deus do céu, absurdo. Detalhe, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Tô emocionada, gente. Que coisa mais linda. Apesar que a humanidade começou aqui, né? Meu Deus, que lindo. Gente, já é mais de meia-noite. Deve ser um ano da manhã. Você fala, olha esse lugar. Essa longa de sorvete. Olha lá atrás. Caindo chocolate. Meu Deus do céu. Ai, que sonho, gente. Vemos aqui na Ponte Piazza. Olha isso. Que coisa mais linda. Era meu sonho ver. Eu queria vir bem de manhãzinha aqui. Porque, olha, tem um monte de gente. É meia-noite de pouco. Tem muita gente. Mas olha que coisa mais linda. Tô apaixonada, gente. Cada cano da cidade é incrível. Que cidade linda. Olha o negócio. Agora é uma e meia da manhã, gente. Que eu vou chegar em casa, gente. E não vou. Faz um dia. Tô acabada. Agora eu vou tirar minha maquiagem. E dormir. E amanhã a gente se encontra. Porque vai ter mais coisa pra gente fazer. Vai, beijão. Até já, já. Bom dia de cara amassada. Acabamos de acordar. É meio-dia. É que a gente se não dormiu ontem, né? Agora a gente tá aqui trocadinhos. De preto. Com as roupinhas que eu comprei. Bem combinandinho. Que a gente vai na academia. Assim. A gente vai na academia. Porque a gente tá focado. E eu vou aqui já fazendo. Ó. Os dados. Com o Sordat Sabu. E eu mostro lá pra vocês como que vai ser, gente. Isso aqui é muito lindinho. Vou mostrar. Tá calor. Tá um calor, né, beijão? Nossa, eu tô suando aqui, ó. Tô passando mal. Deixa eu mostrar o lugar. É muito fofo. Olha esse restaurante. Que delicinha. Parece que tá de boa. Mas tá o deserto. Do Saara. De tão quente. Mas é muito bonitinho. Esse hotel é uma graça. A gente vai pra rua já já. Eu pedi um double espresso. E o Felipe pediu um assim. Eu perguntei pra ele porque ele falou. Porque ele é especial. Então é isso. Se quiser, perguntem na DM dele. Porque ele não quis me falar. E aqui meu double espresso. Com essa view maravilhosa. Aí, ó. Meu look academia. Camisetão. Shortinhos. Crocs. Crocs. O que o Felipe falou? Felipe, fala aqui. O Felipe falou que eu obriguei ele a jogar fora um crocs, né? Anos atrás. Eu falei. Coisa horrorosa. Isso não é fashion. Ele falou. Legal. Agora se eu usar crocs o dia inteiro. E eu joguei meu crocs fora. Aqui está eu. Com o meu crocs. Todos os dias. Todo dia eu tô usando. Todo dia, gente. Nossa. Eu acho que é meu sapato favorito agora. Eu só consigo usar isso. Maravilhoso. Aí, ó. Nós achamos essa academia aqui. Olha que lindinha. Toda escrita. Muito fofa. Bem pequenininha, ó. A gente vai treinar aqui mesmo. A gente vai pagar 15 euros por dia. E a gente vai treinar aqui. Porque quem não sabe o Felipe é personal trainer formado. Então, ele sabe tudo. Gente, a dona é uma senhora. Toda. Toda bonita. Daqui o espaço dela. A gente vai usar esse espaço aqui. Porque lá vai ter aula. Ela morou nos Estados Unidos. Dá pra ver, né? Daqui tem várias coisas. É bem velhinha. Mas ela que fez tudo. Ela fez sozinha. A academia inteira. E lá na Xolândia. A gente vai começar. Uhul! Aí, gente. O ônibusinho. Desculpa que eu tô tremendo. Que é pós-academia. Mas parou. Comprei uma água. A água foi 1 euro. Agora eu quero mostrar ali. Olha lá em cima. Nossa, tô tremendo muito. Olha lá em cima. Que lindo. Aquele prédio. Ele tem um terraço todo verde. Que coisa mais linda. Estamos em casa. Agora eu tô aqui, gente. Passando uma make. Eu não tô mais usando base. Tô só usando corretivo. Olha que é muito ruim essa câmera. Porque a telinha é aqui. Mas enfim, eu dei um lá pra vocês. Eu passei corretivo. Só um bronzer. Esse é um blushzinho rosa agora. Que eu gosto dessa carinha. Sabe? E o iluminador. Gente, é muito tarde. É tipo 3 da tarde. E a gente nem começou o dia. Só foi na academia. Mas né? Vocês sabem. A gente trabalha à noite. A gente fica morto. A gente não dormiu ontem. Veio trabalho. De trabalho direto pra cá. Eu uso esse rímel da Vult. Que eu já falei várias vezes. Gente, esse rímel é incrível. Ele é o melhor do mundo. Ó. Vocês viram? Eu passei aqui em 10 segundinhos. Uma mão. Gente, olha a diferença. Agora eu vou terminar aqui. E eu vou mostrar, gente. O meu look tá muito lindo. Hoje vai ser meu primeiro dia usando a minha Balenciaga Lekagol. Eu coloquei esse vestido. Que ele é bem transparente. Bem lindo. Com uma bota. Olha o Boy Boots. Que eu comprei ontem. Tá super em alta. Vocês sabem essa tendência de comprimentos midi ou maxi com bota. E ele é bem tipo levinho. Porque aqui é bem quente. Coloquei esses acessórios. Bem grandes. Vou colocar meleca igual prata. E um óculos de sports. E sunglasses. Prata. Eu já mostro pra vocês. E eu vou soltar meu cabelo. Aqui. Eu só lavei a franja. Olha lá, gente. Como ficou. Esse colar. Eu tô apaixonada. Eu comprei no Brasil. Não sei o nome da loja. Que foi uma loja aleatória. Do shopping. Vocês tão perguntando essas argolinhas? Essas duas o Felipe me deu. A gente comprou lá em Míconos. De prata. Porque eu só posso usar prata e ouro, né? E essa aqui eu já tinha velha. Eu roubei da minha mãe. Eu coloquei a minha leca igual. Olha que lindo, gente. Esse look. Do vestido. Comprimento maxi. Com as botas de cowboy. Só faltou um cinto aqui. Mas achei que ficou demais. Eu até pensei em colocar um cinto. Mas com a leca igual e tal. Ficou muita coisa. E eu vou colocar o meu óculos da Shein. Porque eu sou assim, gente. Equilíbrio. Balenciaga e Shein. Tá tudo certo. Olha que lindo que ficou. Acho que é o meu look favorito, né? Agora. Olha esse lugar. Que coisa mais linda. Chegou no restaurante como sempre fechado. Nossos horários são muito estranhos. E agora estamos aqui, ó, gente. Com a minha botinha. Calor dos inferna. E bebê tá de rosa. Eu comprei essa camiseta e não queria usar. Mas tá muito bafo, né? Vamos lá. Mais uma vez seguindo o Google Maps. Mas é o seguinte, ó. Pra quem quiser usar os óculos da Shein. Gente, não pode colocar. Tá no sol. Vem escrito lá. Não usar no sol. Que queima a retina. Então, eu não estou usando no sol. Tô deixando no cabelo. Mas pra fazer as fotos, eu vou usar. Tô amando esse look. Uau. Olha aqui, gente. Ai, que apaixonada. Pensei nesse lugar maravilhoso. Aí, ó. Paramos nesse Dila. How cute is this place? Olha isso. Lindezinha. Super charmosa. Agora a gente vai parar aqui. Nessa mesinha linda e charmosa. Vocês vão comer aqui, gente. Eu tô sem comer. Desde ontem a gente tá de jejum. Umas 23 horas, sei lá. Não, 23 horas. Mas umas 20 estamos, sim. Nós temos um beef tartar. Tá bonito, né? Que é o que? Uma mozzarella. Uma mediana de berinjela. Tchare, vai amor, come. Que bicho tá com fome, né? Gente, olha a cena. A vida que eu quero ter forever. Meu marido com a Itália. Eu acho que eu quero morar em Roma. Ele falou que eu sou emocionada. Tcheees. Tem gente passarinho pra ir visitar. A gente deu pãozinho. O cara tá comendo. Olha lá. Vai amor, come. Olha lá. Que lindo. Olha ele comendo. Ai, que lindo. Ó, gente, pedimos um óculos que tá do jeito que o Felipe gosta. Eu não gosto. Tá vendo ele? Tá meio cru. Eu gosto dele. Tá tipo, burn. Tcheeinado. Mas tá bonito, né? Vê? E a gente tá aqui bebendo vinho. Nossa, esse vinho é maravilhoso. Muito gostoso. Gente, vim aqui no banheiro. O banheiro é muito cheiroso, por sinal. E não tem espelho. Eu queria tanto mostrar meu look em outra luz. Lá no quarto acho que não foi suficiente. Mas não tem. O vestido é muito lindo. Ele parece da Nancy. Uma Nancy Dosaka, Dosajaco, alguma coisa assim. Que é uma estilista norte-coreana, eu acho, da Coreia. E ela é bem famosa lá em Londres, sabe? E os vestidos são muito caros. São tipo, 300, 400 pounds, né? Eu não vou ser tipo, 500, 600. E eu achei na Zara. Eu paguei 5 pounds na promoção da Zara. Tem vídeo aqui no canal. Ele é muito lindo. Ele é super transparente, mas tipo, não transparente que é vulgar, sabe? E eu amei como ficou com a vibe da Balenciaga e com a botinha de calvóio. Ficou massa. Olha que lindo, gente, a vista aqui. Tá na rua do ladinho do nosso restaurante. Ai, que lindo. Aí, gente, a gente veio na Diesel. Olha essa jaqueta de couro, juro. Olha ela com o meu look. Olha aqui. Meu Deus, que linda. Tô apaixonada. DJ, nós da Taboo, ele usou no dia do lançamento essa camisa aqui. Olha que linda. Olha, gente, esse aqui. Que lindo esse cinto. Tá 90 euros, eu acho. É, 90 euros. Esse é 85. Eu comprei também o da Diesel, mas não esse. Eu comprei aquele normal. E essa bolsa tá linda. Comprei essa em prato também. Felipe, o que você acabou de me perguntar? O que aconteceu com a Diesel? Eles deram um revamp, né? Eu falei, esse raparigo não assiste o meu canal. Porque o último vídeo foi do quê? Da Diesel. Ele falou assim, não sei o que aconteceu com a Diesel. Eles nasceram das cinzas. Quem assiste o canal da Mamá Carrasco sabe. Quem não assiste, não sabe. A gente tá com vergonha, né? A gente tá filmando na rua, né? Que essas asulas estão olhando. E você aqui, ó. Não, esse ficou muito feminino. Eu acho que tem que ser aquele ali, ó, gente. Ele que é um Wayfair. Mas não tem muita opção, né? Eu gostei desse de acertar. Olha o que lindo. Eu acho que esse é igual. É 200 euros. No Brasil é muito mais barato comprar a Highblood. Gente, a loja das blogueiras. Gente! Gente, tô morrendo, gente. A fila. O calor tá como? Deserto, né? Putz, grilo. A gente tem muito calor nesse lugar. Meu Deus do céu. Com jongelacinho. Ó, gente. Foi R$3,40. Cada um. Que lindo, né? Lembra que a gente passou um dedo e a gente falou que ia voltar aqui no Aperol? Cheers! Chegamos. Olha que lugar lindo. Ó, que lindo, gente. Olha isso. Muito lindo. Até uma superga aqui. Nossa, aqui é muito lindo. A gente vai tomar aqui uns drags. A última reunião agora foi cancelada. Então se for cancelada, a gente pode beber, né? Tá fazendo um cardio aqui com as bebidas, gente. Pra ficar sóbrio. Que não dá. Aqui na Itália é bebido o dia inteiro. Vinho. Aperol. As bichas tá loucas. Vamos lá subir mais, ó. Tem mais uma escada. Bora. Olha essa vista. Uau, parece de filme. Que deve ser alguma basílica, né? Apaixonada. Que maravilhoso, gente. Parece filme, né? Aí, ó. Viemos aqui no Isla. Alguém te recomendou? Recomendaram pro Felipe, amigo dele aqui de Roma. É bem lindo o lugar, gente. Ó, gente. O Felipe falou que é bem famoso esse lugar. Preços não variam muito. É mais ou menos todo restaurante mesmo preço. Eu acho que eu pedi uma carbonara. Aquela ontem que eu pedi eu gostei, mas não gostei tanto. Porque eu amo carbonara. Mas eu tô com uma vontade de comer salada. Isso aqui é quem que pede Caesar salad na Itália, né? Ó os starters. Olha esse cardápio tá maravilhoso. Aí, ó. Croquete. Você esperou o quê, Bê? Um croquetão brasileiro com 10 croquetinhos. Vieram dois, gente. O cheiro tá bom, né? Nossa. Parece um hamburguinho dentro de Miami. Bom, isso aqui é o quê, amor? Croquete. Croqueta de bacalhau. Nossa. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ficou lento. Aí, gente. Belezas da Itália. A gente tá comendo. Olha o fundo. Maravilhoso. Nossa, gente. Isso aqui é um... Muito bom. Amor, explica aqui. Acho que é três tomates, né? Tritomato. É, ele falou que tinha frito, né? São três tomates, você falou lá. E em cima tem mozzarella, né? É a mozzarella de bucho. E é um fettuccine. E esse aqui é um pork belly. Batata, purê de batata. E, gente, é muito grande. Olha a minha mão no tamanho disso. Meu Deus do céu. Manjari, vamos lá comer. Eu vim aqui no banheiro e eu quero mostrar pra vocês uma curiosidade. Aqui, a maioria dos... Tipo, abre, né? A torneira. Não tem o negocinho de girar. Você aperta aqui, tá vendo? Eu sei lá. Eu achei isso engraçado. Todos os lugares são assim. Tá diferente. Cada país tem sua cultura, né? Olha que lindinho que é aqui. Olha, tio. Eu tô querendo morar aqui. Eu quero, juro. Muito morar aqui. Acabamos de chegar no hotel. A gente pegou um patinete de novo. Ai, que saco. Esqueci de gravar. Amanhã eu vou tentar gravar pra vocês. Acho que é bom de chegar no hotel. Agora eu vou dormir. E eu tô muito feliz com as mensagens de vocês lá no Instagram. Nem tô conseguindo responder de tanta mensagem. Tô respondendo todo mundo. Hoje a gente vai dormir e amanhã a gente vai pro Coliseu. Que eu comprei os tickets. Yes! Amanhã vamos malhar. Porque, ó. Estamos focados. Da gente vai malhar e ir pro Coliseu. Não sei mais o que a gente vai fazer. Amanhã tem bastante coisa e eu quero tentar bucar Vaticano na sexta. Que é meu sonho no Vaticano. Vamos ver se a gente consegue. Mas, enfim. A gente se encontra já já. Beijo pra vocês. Tchau! Morning, 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 morning. Mais um dia. Mais um treino. Vamos lá pra academia, gente. Tô com muita dor. Acordei toda machucada aqui. Mas nada me abala. Porque eu tô focada. Eu quero ficar seca. Então a gente tá indo. Nossa, tá lotado o hotel. O hotel é muito lindo. Tô triste. Tá zero sol. Mas vamos lá. Porque é muito quente. Nossa, ontem meia-noite tava 28 graus. Então a gente vai tomar um cafezinho no nosso cantinho. Vamos lá pra academia. Aí, ó. Devo o espresso. Com o Spritner. Tem que parar de adoçar. Porque eu adoço com adoçante. Filipe não toma nada. Olha isso, gente. Tem uma feira aqui. Tipo Portobello Road. Lá de Londres. Uma feira aberta. Diferente, né? A gente tá indo pra academia. Olha que lugar mais charmoso. Pelo amor de Deus. Que lugar mais charmosinho. Dei ali, ó. É a feira que eu falei. Tem várias coisas vintas. Depois eu vou passar aqui. Filipe falou que achou uma coisa da Max Marp 28. Aí chegamos, gente. Não lembro se eu gravei ou não. Tenho de academia, mas é essa aqui, ó. É pitica, mas é fofa. Eu gostei. Mas não tem nada de máquina. Só peso livre. 15 euros por dia. E aí, a gente vai da academia. E aí, a gente vai, ó. Na pizza. Delícia. Isso aqui, gente, é marinário. É a verdadeira italiana. Aqui é só tomate com a massa. Ali, eles colocaram mojo. E aqui é bacon com mozzarella. Tá linda, né, Bê? Nossa. Gente, tá com uma cara. A gente viu a galera comendo. A gente quis comer. Tem esse doce aqui. Olha essa pai, Bê. Os biscoitinhos. Parece os brasileiros, né? Goiabinha. E eu ali, gente. Sendo do treino, ó. Seca. Comendo isso. Minha, minha, amor. Gente, é simplesmente a melhor pizza. Tô ali, ó, comi. E eles eram até pro meio da calabresa. Como chama aqui? Calabrese? Muito bom. Não deu pra mostrar meu look no quarto. Por isso, ia ocorrendo. Eu coloquei essa blusinha metaverse. Eu coloquei esse Vivian Westwood aqui. Dá uma quebrada no moderno. Que a gente ia ficar do Too Much. Que eu ia no Coliseu, né? E eu coloquei essa minha sainha, gente. Só faz nada pra essa sainha. Minha saia. Cheia essa saia. Coloquei meu Easy no pé. E a By Far preta. Porque eu tentei a polém saga, mas com o, tipo, Too Much. Ah, e o óculos da High Buck, tá aqui na minha mão. Vamos lá. Ó, aqui os táxis são bem grandões. É bem van. Só perde pro táxi da rainha. Que táxi da rainha é um bafão. Mas esse aqui é bom também, gente. Porém, é bem mais caro que o táxi. Então a gente tá usando o táxi. Tem aplicativo. Chama Eat Taxi. Ou você pede no hotel, né? A gente tá indo agora pro Colosseu. Coliseu, Colosseu, sei lá. Que legal. Meu Deus, que lugar mais lindo. Que lindo. Vamos lá, gente. Gente, não dá pra andar com o Mangalonga na Itália. Eu tô passando mal. Calor do inferno. E a gente tá descendo aqui. O táxi deixou a gente. Eu comprei o Fast Track. Que é o sem fila. Porque falaram que a fila é, tipo, horas. Gente, eu tinha lido online que tinha muita fila. Daí eu comprei o Fast Track, né? Que é o dobro do preço. Até chegou aqui. O cara falou que não tem Fast Track, então. Paguei de idiota. Então, se vocês virem aqui, comprem o normal. Nossa, eu comprei também com guia. Tem áudio e tal. Ó, a estrutura aqui não é igual, tipo, Inglaterra. Que tem tudo escrito, não, gente. Tem que ou você comprar o radinho ali. Ou você baixa o aplicativo e tem as informações. Porque a gente foi ali, gente. Não tem escrito nada. Absolutamente nada. Você só vai lá ver e não tem nada. Então, tem que estar guiado. Senão, a gente não sabe a história, né? Mas como que essas coisas estão em pé até hoje? Olha lá em cima. Como pode, né? Eu acho que não vai fazer jus na câmera. Mas olha o tamanho, gente. Como que eles faziam isso na época? E a gente aqui, pós-academia, as perninhas flitando. E a gente tá falando aqui, ó. Esse marbo é de onde? Da Grécia. Não sei se vocês sabem, mas assim. Tem vários relatos que vários países da Europa roubaram muitas das obras da Grécia. Que eles são mais pobres, né? Um país mais pobre. Tem vários. Vários museus aqui da Europa tem obras da Grécia. Que deveriam estar em Atenas pra chamar turista. Mas eles roubaram e nunca devolveram. Não sei se é o caso desse, né? Mas esse aqui é dos anos 100. Muito tempo. Será que meu nome vem de Marcelos? Olha aqui, é o Marcelos. Aí, o Marcelos era um senador. Aí, eles sentavam nos marbles e tinham os nomes deles. Tá vendo? Gravado pra onde eles fossem sentar. E aqui tem várias coisas preservadas. Tá vendo? Os animais, né? Porque eles lotavam com os animais. Os ossados. Ali é o bicho lá atrás. E, ó, gente. Aqui é também da Grécia. Tudo é da Grécia. E olha que engraçado. Uma curiosidade. Sempre quando eu vou no museu, eu vejo que a primeira coisa que cai é o nariz. Tá vendo? O nariz deles, ó. Acho que é alguma coisa, né? Da estrutura da arte. Sempre cai o nariz. Em 1130, uma família, Franjipá, né? Sei lá como fala. Eles moraram no Colosseu. Então, tá escrito ali. Chocada. Aí a gente tá lendo aqui, tá falando basicamente que os gladiadores eram pessoas com sentença de morte. Então, tipo, ladrões e tals. E que algumas pessoas, seriamente, escolhiam virar gladiadores porque eles queriam ficar famosos, né? Que dava muita fama. Daí quem tava já com sentença de morte, eles colocavam lá com os bichos. E era aquela loucura, né? Ali tá falando também que depois de um tempo começou a ficar medíocre. Eles começaram, tipo, a não lutar como antes. E eles faliram. Daí a última luta, né? Só que eu falo isso. Foi em 408 a 410, depois de Cristo. Ó, aqui era a arquibancada. Aqui caiu. Ali embaixo, a gente acha que era tudo fechado, mas também caiu. Tá vendo ali? Tem umas estruturas. Essa aqui parece só que tinha, tipo, algo em cima, né? Mas acho que a Libé era a arquibancada dos mais famosos, né? Dos senadores, pelo que a gente entendeu aqui. Viemos no ponto de baixo. Gente, tá muito calor. Acho que a gente vai embora. Não tô aguentando. Tô de manga longa. Tô fritando aqui. Aqui eu acho que era um chão e caiu, viu? Tá vendo? Ó, tem estrutura ali. Eu acho que isso aqui era só estrutura. Deveria ser, tipo, o camarim, né? Ou os lugares que os prisioneiros ficavam, provavelmente. Gente, olha que grande que é. Muito linda. Não é que gosta. Gente, olha que tem tanta ave. Que linda, né? Aí, acabamos de ir embora. Não dá, gente. Muito quente. O que a gente vai fazer agora? Quem acerta? Tomar vinho! Vamos tomar vinho, gente. Eu quero ficar embriagada a tomar vinho. Vamos tomar vinho, comer pasta, chega. Eu amo história, mas não gosto de lugar. O Felipe falou mesmo. Depois da pandemia, a gente ficou... Não sabe mais lidar com esses lugares. Com um monte de gente, sabe? Sente mal. Estranha. Depois da gente vai fazer o que a gente mais gosta na ensalha. Comer e beber. Gente, chegamos aqui no Panda. Nos amigos falando. O que a gente vai fazer? É bem fofinho aqui. Meio pequenininho. Olha essa vista. Eu aqui, que sim. Mas em todo lugar tem isso. É uma latinha. Eles pintam com uma florzinha. Deus do céu. Bem, isso tá bonito, viu? Nossa, gente. Aqui é um bife tartar com trufa. O tamanho da trufa. E aqui é um Cibas tartar. Carpaccio. Carpaccio, sorry. Nossa senhora, o cheiro tá absurdo. Esse vinho é maravilhoso. Como que chama, Bess? É o Gabi de novo. Mas é outro Gabi. Ó, o Felipe gosta desse Gabi. Aqui não é outro. Esse aqui tá bem quente. Ele vai dar gelo pra gente. Mas, nossa, sério. Olha essa mesa. Tá feliz? Olha esse carpaccio aqui, ó. Sergente. Trufa. Trufa te faz feliz? Me faz feliz. Considerações. Aqui foi o melhor restaurante, né, Beto? E agora? Melhor restaurante, gente. É uma Havanda. Fica... Acho que é Piazza da Rumi. Um negócio assim. Muito bom. Perfeito. Ó, comida maravilhosa. Vinho maravilhoso. O preço é bom também. O primeiro dia foi mais turístico. O segundo a gente gostou. Mas hoje a gente tá gostando mais ainda. Daí a noite a gente vai tentar ir num restaurante que o motorista de táxi que faz tour indicou pra gente. Então eu tenho uma reunião às nove. Então eu vou ter que ir pro hotel às nove. A gente se troca, vai pro restaurante. E a gente vai o quê? Beber todas hoje. Eu tô girando a viagem. Vai pra um barzinho hoje que amanhã é dia de ir embora. Tô triste, não gosto de final de viagem. E amanhã a gente vai tentar ir no Vaticano, que eu não comprei ainda os tickets. Mas a gente quer ir lá no Vaticano que não é a gente tá aqui em Roma, tem que ir. Mas o que é muito bom. Ela tá mil. E nem veio o prato principal que eles falaram que é a melhor carbonara de Roma. Esperando. Meu Deus. Ok, a minha tá muito linda. Agora olha a do Felipe. Tá feliz? Amor, olha o tamanho disso. Oh my God. Tão mentindo, Felipe? Não. Maravilhosa. Muito bom. Meu Deus. Melhor pasta. Melhor pasta. Melhor pasta. Muito bom. Meu Deus do céu. Gente, meu Deus. Que absurdo esse salário de sol. Venho. Muito bom. Agora eles serviram esse limonchelo. Limonchelo é tipo o quê, bebê? Tipo um digestivo, sabe? Mas é muito doce, gente. Não gostei. É tipo um gosto de remédio. Olha quanto vinho tem no restaurante. No restaurante, sabe quando deu a conta? 94 euros. Foi o restaurante mais barato que a gente comeu. A gente tomou vinho, comeu pra caramba. Foi o mais barato e o mais delicioso. Maravilhoso. Gente, a gente parou aqui numa sorveteria. Muito bacana. Meu Deus. Como que é uma libriana escolha? Não pegava, né? Esse é de amêndoa. Nunca comi. E esse outro aqui é de queijo, ela falou. De queijo. É. A gente falou, vamos provar, né? Tem um biscoizinho. Tá bonitinho, né? Cream cheese. Cream cheese? Cream cheese, é. Uh, estranho, mas vamos lá, né? Tem que experimentar as coisas. Muito bom. Não, pela verdade. Muito bom. Prova de queijo, eu quero ver de queijo. Nossa, delícia. É? Deixa eu ver. Meu Deus. Nossa, eu amei, amigo. Mas fresh, né? Não é muito doce. Muito bom. Nem sabe onde a gente tá indo, mas a gente tá indo. Andando. Vamos com o flow, bora. Távamos perdidos na vida. A gente encontrou essa floresta aqui. Olha que barro, gente. É um parque. Várias dessas fontes no meio do nada, mas hoje então, né? Vê isso aqui, mas não é gostoso, né? Gente, tá uma delícia. Tá vindo de entrada de cadelas. Não posso entrar. Que triste, andando até o parque é pago, gente. Não vou pagar pra ir num parque. Sou brasileira, conheço toda a fauna e flora mundial. Uhul, estamos prontos, gente. Resolvi a minha vida. Comprei esse. Comprei não, né? A mulher me deu esse negocinho. Que deu e encaixa a câmera. Fica mais fácil de gravar. Fica aqui no pescoço. Não tem que ficar abrindo. Agora nós estamos. Olha esse vestido. O bafão. A gente tá indo pro restaurante Haku-lá-lá-lá. O japonês eu não aguento mais comer italiano e a gente vai lá. E olha como a gente vai. É um patinete, né, amor? Sim. Que você digitaliza ali o QR Code. Daí você sai andando. Que massa, vamos lá. Gente, eu juro que eu queria ter mostrado ali, ó. Os meninos nem estão conseguindo andar. A gente tem que deixar porque esse parado de bípeda é muito ruim. Mas fica muito a mão. A minha mão como tá suada, tá vendo? E tá machucada de ficar tensa, assim. E é bem perigoso também que tá passando muito calmo. O meu restaurante inglês é bem tradicionalzão. A gente é no Zoom, mas quis vir ver o local. E fofo, né? Ó, gente, aqui dá pra ver o vestido melhor. Olhem esse vestido, coisa mais linda. Da 6M. Uma marca de uma seguidora minha. Eu mostrei no hall, lembra? De comprinhas. Que Deus, ele é tudo de veludo. Eu nem vou ter muito veludo, mas é um veludo tão nobre. Essa parte você pode deixar mais pra cima ou mais pra baixo, tá vendo? Você ajusta. De uma manga só. Eu coloquei o acessório aqui. A cruz tá super em alta. Minha pacozinha. E uma cowboy muito isso aqui. Gente, aqui é bem simples, sabe? Elas nem falam inglês direito. Bem japonês, muito legal. A gente ama nesses lugares locais, vocês sabem, né? A gente não gosta muito desses restaurantes de cais. Ai, isso é demais. Obrigada. Aqui é a fachada, gente. Ha Sekura Shoma desde 1993. Vamos ver se a comida é boa, mas assim, pelas fotos, parece maravilhoso. E a galera que tá aqui é bem linda, bem local mesmo. Ó, chama a Sotho. Ela falou que é muito bom, olha como ele serve, né? Na verdade, assim, na língua japonesa que contém esse acento aqui, são dois O's, né? Então é Sotho... Ah... Dona de restaurante japonês, hein? Esse é o copinho bonitinho. Cheese, amor. Te amo. Kanpai. Aí, começamos com o espécie da mama, que é uma delícia, né, amor? É muito gostoso, eu amo. A gente ama o espécie da maminha aqui. Surpreendentemente, tem Michelin. Eu, gente, nem sabia. E ali, eu não consigo ler, mas tá escrito que é o restaurante de Starley 2022. E eles ganharam vários prêmios. E, gente, é bem pequenininho o lugarzinho, sabe? Mas é muito charmoso. Hum, até agora tá bom. Vamos ver o sushi. E, ó, shrimp tempura, nosso favorite. Isso aqui, esse molhinho é o quê, amor? É tipo um docinho, né? É um molhinho especial, com soy sauce, né? Olha isso, gente, que delícia. Sabonete, ó. Tá vendo? É bem crocante. A gente ama. Uau, spice tuna. Esse aqui é California. E esse aqui é um especial de atum, né, amor? Isso aqui é de fat tuna, né? De fat tuna. É um atum premium, assim, o mais caro. Yeah, yeah, thank you. Oh, looks so pretty. Beautiful. Oh, wow. Temaki, mais conhecido como hands roll. Ele pediu fat tuna, eu pedi yukeng, que é meu favorite. Mas é grande, nossa, a minha mão aqui, ó. Bem grande, né, viu? Eu achei que ia ser pequenininho. Gente, o jantar foi maravilhoso. Be, qual a sua nota? Quanto 10. Bom. Nossa, foi muito gostoso, a gente super indica. O lugar é bem simples, bem, assim, de boa, mas muito bom. Foi caro a conta? Eu não vi. Ok? Ah, não foi barato. Foi carinho, mas, assim, muito bom. A gente tá andando pra ir tomar drinks, que hoje é o penúltimo dia da viagem. A gente não tomou drinks nenhum dia, assim, à noite, né? Porque a gente passou o dia inteiro mesmo, mas à noite não. A gente tá indo lá. Parece que é lindo, é um rooftop e tal. Vou filmar pra vocês. Gente, a gente chegou aqui no Zuma e fechou. O cara falou que aqui tem um problema. Você entra lá no Google pra ver o horário de funcionamento. Todos os lugares estão errados. Tipo, aqui falou que era fechava uma, daí a gente chega aqui e ele, ai, fecha meia noite. A gente veio de palhaço aqui, andamos pra caramba. Agora eu não sei onde a gente vai ir. Em segundo lugar a gente vai. Gente, como que supera essa cidade? Todo canto que você olha é uma arquitetura. É muito lindo. A gente acabou indo no barzinho lá. Tava uma fritação, uma baladona. Tipo, Deus me livre. Amanhã a gente já volta ao trabalho, não quero. Daí a gente foi embora, vazamos. Agora nós estamos indo pro hotel e miou o dia de hoje. A gente achou, né? Vem aqui, ó, num barzinho. Tudo bem, foi perfeito. Daí amanhã a gente vai acordar, ir pra academia, rotininha. Ir pro Vaticano, fazer as malas e... Bye! Bom dia, bom dia, dá bom dia, amor. Bom dia. Bom dia, gente. A gente não filmou hoje porque simplesmente não teve nada demais. Só fomos no treino e aqui acabei de pedir uma Coca, gente. Não peço Coca há tempos, viu? Estamos aqui no restaurante. Preparando que nós vamos no Vaticano. E no Vaticano não pode ir, né, de pirguete. Então eu tô bem basiquinha. Coloquei um tank top preto. Acessórios misturei, ó. Prato dourado. Oclinhos, balenciaga. Essa calça que eu comprei da Zara, sabe? Parachutes, maravilhosa. E um Crocs no pé. E eu vou colocar também um bonezinho da Tabu, né? Pra fazer promotion. Meu macho merece. E é isso. Agora a gente vai comer. Eu vou pedir uma Caesar salad. Eu estou com vontade de comer salada, vai entender. Felipe pediu o que, véi? Club sandwich. Club sandwich. Que é um sanduichizinho. E a gente vai lá pro Vaticano. E depois a gente vai comer. E a gente tem que ir na Zara comprar uma mala. Porque não vai caber nossas coisas. E voltar pra casa. Tô triste. Eu amei aqui. Ele falou que eu fui tão feliz aqui que ele vai me trazer todo ano. Ai, que delícia. Tá, mano, de vontade. Caesar salad. É muito grande. Eu também, na minha mão. Caesar salad. Um club sandwich. Um club sandwich. Eu sou a mãe, gente. Nossa, Felipe. Delícia. A minha me. Vamos lá comer. Curiosidade sobre mim. Tudo que eu peço. Eu peço diferente do Felipe. O que acontece? Eu como o meu. Eu como o dele, gente. Acabei de comer o sanduich dele. Tá muito gostoso. Não, sério. Olha esse sanduich. Como que come isso? Isso. Nada. Pelo amor de Deus. Chegamos no ponto de encontro. Gente, uma dica que minha sogra deu. Que ela sempre vem pra cá. Tem que comprar o que entra pelo ônibus, tá? Que parece que se entrar a pé, tá lascado. Tem que ser pelo ônibus. Aí, gente. Chegamos no Vaticano. Eu tô morrendo. Suando. Porque a gente... O táxi era um saco grosso. Isso levou mó tempo pra vir, gente. Do céu. Daí, quando eu cheguei aqui, eles me falam que tem que cobrir o ombro. Não pode mostrar o ombro, mulher. A gente vai sair correndo, comprar uma camiseta na Hard Rock. Não acredito que você é nas fotos. E a gente tá esperando o ônibus aqui. É, gente. A gente perdeu o ônibus, eu acho. Não sei. Não tem muita informação aqui. É, gente. Nós perdemos o nosso passeinho. Ó, aqui tá as câmeras. A gente acha que tem vista todo dia. Porque lá tem os assentos e tal. Galera aqui preparada pra trabalhar. E a gente perdeu o nosso passeio. É, gente. Isso vai ser o máximo que a gente vai ver. Porque tá muito quente. Não dá pra ficar andando. Por isso que a gente comprou o tour pelo ônibus, entendeu? Que era ar-condicionado e tal. Lá dentro. A gente ficava de boa. A pé não dá. Tá 38 graus. Não dá. Mas é muito lindo. Agora a gente vai embora. Depois ir para o aeroporto e já Elvis. Aqui tem várias pessoas que o Felipe me falou. Que eles, tipo, você paga pra eles te darem conselhos, entendeu? Então, por exemplo, eu cheguei de regato. O cara falou. Ai, você não entra com o ombro pra fora. Daí a gente saiu correndo, correndo. Que faltava um minuto pro ônibus passar, né? Em tese. E a gente comprou uma blusinha de 35 euros, gente. Uma blusinha horrorosa. 35 euros. Eu falei. Não, a gente vai agora devolver. Na Europa você pode devolver, né? De return. Porque não dá, né? Pelo amor de Deus. Gastamos à toa. Então o passeio foi muito caro. Porque comprou um ticket, blá, 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 e deu errado. Mas tudo bem. Vamos lá. Olha aqui, gente. Aquele telefone orelhão, sabe? Legal. Aqui. Muito bonito, né? Aí, gente. Nas ondas do ClusPix. Eu tô vendo muitas meninas usando na praia, assim, sabe? Mokini e tal. Olha quantos. Uau. Eu amo. Muito lindo. Tem luz de cristais. Olha que lindo esse. A gente vai comprar pra vó do Felipe. Ali tem luz de diamante. Aqui tem os anéis. Olha quanta coisa linda. Olha aqui as opções, gente. Que linda. Vocês sabem que Cruz vai ser o maior hype desse ano. O maior trendy, né? Esses daqui são de Real Diamonds, tá vendo? É tudo tipo 2, 3, 4, 5 mil. Que é ouro com diamante. Que era o que eu queria, né? Mas a bicha ainda cobra, então não dá. Olha aqui os de ouro, gente. Muito lindo. E eu não comprei não, né, gente? Tá super em alta no Pinterest. Eu já vi várias vezes. Eu falei, Felipe, é bem brega. Eu quero. Que mara. Espalha. Amei. Olha meu lookinho aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que vocês têm que usar o aplicativo que chama Eat Taxi? Eat é de Itália, né? Porque o Uber aqui é muito caro. E o táxi na rua, gente, perto dos lugares turísticos, assim. Eles querem, tipo, fazer preço fechado que sai muito mais caro. Agora eles pediram, tipo, 30 e poucos euros. Aí começou uma briga. Ela falaram, chama a polícia que não pode. O táxi está dando preço antes. Enfim, eles têm que colocar taxímetro, né? Então a gente ia pedir pelo aplicativo. Agora a gente tá indo lá pra Zara retirar umas compras que o Felipe fez. A gente precisa comprar uma mochila pra ele. Levar algumas coisas que nunca vêm na mala. E olha o meu boné. Tá um bafão. E eu comprei. Ó que lindo torcinho em prata. Muito lindo. Tá super hot, gente. Super dentro das tendências. E eu misturei hoje prato e dourado. Porque meu look tava muito simples. Então acho que precisa dar um up, sabe? Nos acessórios. E eu tô com a minha calça para chutes da Zara. É maravilhosa. Eu tava muito ansiosa pra usar. Mais um dia, mais uma Zara. Porque a gente veio colher algumas coisas que o Felipe comprou online. Olha lá, gente. Quando tá com o meu look muito barro no bonezinho. Aqui, ó. Tá linda. Tá bem, bem good vibes. Vocês sabem que eu compro sempre perfume pra usar em casa, no dia a dia. Da Zara. E eles são muito bons. É super bom a fixação. E o precinho é tipo 6 euros. Tá vendo? Agora na Inglaterra, menos ainda. Tipo 5, né? Porque pounds vale mais. Comprem. É uma delícia. Esse aqui eu acabei de provar. Nossa, esse é perfeito. Ó, aqui é a área de promoção. Eu achei que já ia estar tendo promoção aqui. Mas o moço falou que aqui na Itália é só... Em agosto, ó. 4,95. Só essas brusinhas feias. Nem quero ver. Olha que lindinho. Esse corcêzinho rosa. Muito cute. Mas eu não tenho mais mala, ó. Deixa eu comprar outra mala. Cada mala foi 70 euros. Só pra entrar no avião. Olha essa calça que linda, gente. Maravilhosa, né? Quantos meses atrás eu não falei, né? Que o surrealismo ia estar com tudo na moda. Olha lá. Canal da Mamá Carrasco, né, minha filha? Há muito tempo que eu falei. Olha que lindos esses acessórios. Um sucesso meio verõezinho, os coloridos. Eu não curto muito, gente. Não usaria, não. Mas se alguém gostar... Nossa, gente, fala se isso aqui não é muito, tipo, índio vibes, né? Olha, é muito caro de ir em Brasil, né? Quando a gente vem em Aldeia e compra os acessórios. R$12,99. Que baratinho. É graça. Agora que os cintos estão super de volta, né? No cenário de moda, que eles estavam sumidos. Olha que lindos esses maximalistas. Bem surrealistas. Enorme, gente. Olha que linda. Eu já pensei um look bem boa. Com uma saia longa preta e ele amarrado. Tô babando, gente. Meus sapatos. Tô, sapatos lindos. Olha isso. Reversão da Zara da Leca Gol. Lembra bastante, né? Olha lá, que linda, rosinha. Rosa, amarela. E essa aqui parece Jack Miss. Vem cinco, ó. Olha, gente, os metalizados. Quando tem que falar que eu não falo de metalizado, agora é só dar isso. Ó, meu Deus, olha aí esse corset, coisa mais linda, gente. E o preto e o branco. Ai, que linda. Eu amo, acho que eu vou pegar o preto, porque eu não trouxe nenhum corset, acredita? Pra viagem? E essa micro saia com esse cintinho perfeito. Então tá, 40 euros. Ai, gente, linda. Amei, ó. Ai, gente, acabamos de sair da Zara, que a mulher tava estressa. Eu pedi pra ela jogar um negócio no lit, ela falou... Não pode jogar isso, Jack. Eu pedi pra ela jogar lit. Eu falei, tá bom. Daí a gente comprou em outra Zara umas roupas pro Felipe. Aquele dia lá que eu filmei pra vocês, e eles mandaram entregar aqui nessa loja. Chegou aqui, a mulher falou que tinha esgotado. Ele falou, mas eu paguei, eu quero. Ela falou, ai, não, vai chegar a segunda. Ele falou, moça, meu voo é hoje pra você ir embora. Ela falou que não ia pagar. Ele falou, tá bom, não vou sair daqui. Ela pagou, gente, ó. Quem mora na Europa já tá, sabe, assim, malandro. Mas quem não, tem que vir pra Europa e peitar. Ah, porque eles, gente, juro, eles peitam muito brasileiro. Você tem que ir pra não, não vou, não vou. Porque se você falar pra eles, ai, sou boazinha, eles vão montar. Então, anota a dica, tá? Porque nós, brasileiros, a gente tá aqui junto. Caminho do aeroporto. O que você decidiu fazer, Felipe? Eu falei, gente, tá no vlog. Amor, compra a sandália no primeiro dia, ele não quis. E agora? Ai, vamos lá comprar. É, hoje a gente tá na Zara de novo. Terceira vez na viagem. Ele quer comprar a sandália, que eu falei, milhões de vezes pra ele comprar. Ai, ele não quis. É, gente, a cercadeira existe e chama essas marcas pequenininhas de esses voos baratos. Nossa, a gente tá aqui o quê? Veio uns 30 minutos já, né? A gente saiu pra vir aqui comer, que tava no site tinha McDonald's chegando aqui. Não tinha McDonald's nada, me lasquei. Fica dois meses em McDonald's agora, eu amo, cês sabem, né? A gente tá aqui esperando pra gente deixar as malas, que eu ainda tive pra pagar 50 euros a mais. Porque tinha acabado o espaço das malas e, tipo, ninguém avisou isso. Agora a gente tá esperando pra deixar a mala aqui e comer alguma coisa. Tô morta de fome, só comi aquela salada. Tô, tipo, passando mal e eu tô muito encheada, gente. Hoje o vinho e o carbo bateu. Esquecemos de filmar porque tava tão gostoso que nem deu tempo. O que você acha, Felipe? Gente, hoje a gente tava contando. Nós fomos humilhados sete vezes, né? Essa é a sétima vez da humilhação. Então, realmente, é hora de ir embora. Essa Coca-Cola aqui, pior do que aquelas barateques horrorosas, sabe? Muito ruim, gente. Horrível. A gente chegou no aeroporto, fomos humilhados. Hoje o nosso dia foi difícil. Agora a gente tá indo pra casa, né, velho? Eu tinha o Miconos. Felipe vai direto do trabalho, mas eu sou uma boa esposa. Só vou pra casa tomar banho e vou encontrá-lo. Porque eu sou uma ótima esposa. E é isso. Nossa, eu tô acabada, morta. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado da viagem. Espero que vocês tenham aproveitado esse vlogão imenso. A gente amou fazer com vocês. Eu amo muito vocês e esperem que vão ter muitas mais viagenzinhas pra nós. Beijo, tchau!